Oi, sou o professor Costelos e estamos aqui hoje mais uma vez juntos, né? Aqui nesse momento que estamos atravessando aí de dificuldade e tudo, né? Dentro de casa, aí eu quero fazer uma imprimatura aqui pra você ver. Então, rapidinho, eu já separei aqui gris neutro com terracena natural, tá? O tanto que você botar de gris neutro, você vai botar só 5% de terracena natural, tá? Tinta acrílica misturada com água. Então, eu já deixei num potinho pronto aqui, ó, pra te mostrar. Quando você estiver fazendo a imprimatura, ó, bem solto, não precisa ficar alisando muito, não. Não deixe a textura, ó, mas você procura cobrir bem a parte, ó. Olha que interessante. Deixa eu tirar essa tela aqui por enquanto, né? Ó, pra que você possa ver melhor, né? Olha aí que bacana, né? Eu já deixo aqui num potinho, ó. Pode fazer um pouco com a mão esquerda também, que é bom, né? Lembra? A parte cognitiva do seu cérebro, né? Pra você desenvolver mais a criatividade, né? A sua parte artística do cérebro, né? Olha só, vou virar aqui agora assim um pouco, ó. Vamos pegar mais um pouco. Olha lá, não tem problema. Ah, professor, foi muito. Não tem problema. Se você quiser também, você pode pintar sobre uma mesa deitada também. Eu já prefiro fazer assim em pé, ó, porque aí eu espalho. Aí eu já aproveito também, ó. Aqui, ó, eu já botei um pouco mais de propósito, porque aí eu já faço a lateralzinha também. Olha que bacana. Não precisa muita tinta, tá vendo, ó. Só a infrimatura pra você cobrir os brancos da tela, tá? Ó, pega pouca tinta agora pra você preencher na lateral, ó. Porque muitas vezes você quer também pintar na lateral. Então você já deixa pronto, ó. Já fica completo, né? Olha que bacana. Olha que massa. Pode ser em pé, deitado, ó. Aí espalha, não deixa muita tinta, ó. Olha que massa. Pronto, olha só. Né? Depois aqui, ó, terminou. Você vai pegar um potezinho com água, ó. E colocar dentro pra poder lavar. E pronto. Quando você for fazer, você pode já pegar mais telas. Olha, já tinha essa outra aqui maior pronta, né? Tem essa outra aqui também, ó. Que aí você já bota e já faz mais de uma, tá? Então espero que você tenha gostado, né? Dessa imprimatura. A imprimatura é com tinta acrílica. Agora eu vou deixar a querta aqui secando. Por isso que eu gosto já de preparar outras, ó. Essa aqui já tá prontinha pra pintar, como eu tenho outras lá também. Então sempre que eu vou pintar uma, eu já aproveito e pinto mais. Tá ok? Tinta acrílica, base d'água pra você fazer em prematura. Ah, moleque, estamos juntos, hein? Neste momento difícil, tô contigo. Tinta acrílicas, base d'água pra você fazer em termos. Tinta acrílica, base dada e� efeira pra você fazer em termos. Fê boa para você fazer aqui até a próxima salzada, né?